Esta é Aldenir Cirqueira Barbosa, de 44 anos. A mulher reside com o esposo em uma humilde casa no bairro Nossa Senhora Aparecida. A casa, há um mês, está com o aluguel atrasado e o casal vem sobrevivendo através de doações. Isso porque aproximadamente seis meses ela vem sofrendo com fortes dores e inchaço por todo o corpo. Sintomas de uma doença ainda não identificada pelos médicos de Marabá e que hoje a impede de fazer coisas simples, como por exemplo, levantar-se da cama. Diante do sofrimento da esposa, o marido não teve outra escolha. Pediu demissão do emprego para ficar 24 horas cuidando da mulher. Só é eu que tenho aqui agora para cuidar dela. Tenho o pessoal, mas também não pode sair das suas casas para vir e ficar o dia e noite direto com ela aqui. Aí eu passo a noite todinha acordado e o dia eu tenho que dormir pelo menos um pouco. E não pode dormir demais porque na hora que está deitado, quando pensa que não, ela já grita de lá de dor e já tem que correr para onde ela. E agora o negócio está, aí eu preciso, entendeu? Estou precisando. Do que puder me ajudar, para mim está bom. É dinheiro, é fláudas, é rancha, é cadeira de roda. O que vier para mim está bom. O apelo é reforçado pela mãe de Aldenir, que apesar da idade já avançada e também ter problemas de saúde, ajuda como pode. Eu quero que todos ajudem com a cadeira de roda, fralda, dinheiro, rancho, que o marido dela não pode nem trabalhar, que eu também sou uma pessoa fraca, não posso ajudar. E eu quero que todos ajudem porque o negócio está ruim para nós, porque nós não podemos ajudar em nada. Só Deus mesmo na causa dela. É um pedido de mãe? É um pedido de mãe, porque eu não estou podendo fazer nada. Para ajudar Aldenir, basta ligar para o número 91886137. Neste exato momento, a família conta com sua solidariedade. Música 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 A CIDADE NO BRASIL